Oi gente linda, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma resenha Só que aquela resenha diferenciada que eu comentei com vocês lá no Maqui e Fala Se tu não assistiu o Maqui e Fala, eu vou deixar aqui no bloco de informação pra vocês assistirem, tá bom? Hoje eu vou usar a linha Detox da Monange Eu tenho essa maleta aqui, ó Tá muito pesada, não consigo pegar Não sei nem como que eu trouxe ela Sei que no outro dia não tinha coluna, eu só sei disso E aqui tem três linhas de cabelo Vou tentar resenhar pra vocês as três linhas Só que eu tenho que ficar me intercalando com o Instagram e com o Youtube Então eu vou ver como é que eu faço pra gravar essas resenhas pra vocês Porque eu só tenho um cabelo, né? Só tenho isso aqui de cabelo A gente tem o Mozão que tá gravando aqui pra vocês Ele fez dessa linha aqui lá no Instagram Então eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo também Que aí vocês conseguem ver, tá bom? Então bora lá Gostou? Gostei Então vamos ver se eu gosto, né? Porque eu sou minha chata Mas tudo bem Eu espero que dê aquela refrescância que eu tô esperando Ela é de menta Gengibre e capim Ação antipoluição E terapia Ela é um detox São um shampoo condicionador de detox, tá bom? Então bora lá Porque esse cabelo aqui tá mais duro do que... Eu ia falar besteira Eu vou ficar quieta, vamos Tchau Tchau, tchau. 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 Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau.